Muito bem, a gente está de volta aqui com o nosso TVC agora e o nosso papo agora, o nosso quadro Papo Reto. Dia 2 de abril foi celebrado o dia mundial de conscientização do autismo. Nesse mês o país se mobiliza na campanha Abril Azul para debater políticas públicas, conscientização e gerar aí o entendimento sobre o transtorno do espectro autista. Principalmente no setor educacional, nas salas de aulas, junto aos profissionais de educação e estudantes. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do TVC agora o psicopedagogo e escritor Celso Cavalheiro, autor do livro Identificando Sinais de Autismo na Primeira Infância. E o senhor veio fazer aqui o lançamento do livro que está aqui em Transagües. Então, professor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado ao grupo RCN, perdão. Obrigado também à Emes que nos recebeu com muito carinho. A gente vem aqui hoje para falar sobre identificação do sinal do autismo na primeira infância, que é uma fase muito particular da vida da criança e que tem muito a ver com o desenvolvimento global dela. Quando a gente consegue acompanhar bem essas crianças nessa fase, a gente vai conseguir extrair coisas melhores dela no futuro. E é por isso que a gente vem falar especialmente do autismo nessa fase da evolução da vida da criança. É um assunto bem delicado, né? Hoje, qual que é a maior dificuldade hoje, né? Quando a gente fala sobre o autismo aqui no Brasil. Falta muita informação, professor? Eu acho que a gente, o Brasil, demorou um pouquinho para acordar para o autismo. Nós ficamos aí até 1945, o mundo falava em esquizofrenia e o autismo estava englobado lá dentro. A partir de 1945, separou-se o autismo da esquizofrenia. Separou uma doença psiquiátrica, que é o complexo chamado esquizofrênico, e criou-se um conceito novo, que é a questão do transtorno comportamental. E essas informações, elas demoraram um pouquinho para chegar e fluir no Brasil. Eu comecei minha vida acadêmica e como docente com 21 anos de idade. Lá na década de 90, final 89, 90, não se falava em autismo no Brasil. Começamos a falar de autismo com mais ênfase, com mais velocidade, aí no começo dos anos 2000, 2002, 2005. Agora não. Agora nós temos muitas informações, nós temos, inclusive, a televisão, a imprensa, as mídias, nos ajudando nesse processo de levar informação para as famílias e isso tem facilitado muito. Razão pela qual, hoje em dia, nós temos mais diagnósticos, nós temos mais crianças sendo atendidas e ainda temos muito a melhorar, mas já melhorou bastante. Que bom, hein? Bom, no setor da educação, ainda é muito carente, né, professor? É muito carente, né, para oferecer aí os profissionais capacitados adequados. A gente vê essa carência. Isso tem melhorado dia após dia, professor? É muito boa a tua pergunta. Isso tem melhorado mesmo. Nós temos um dado que foi publicado agora no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo. Esse dado aponta que no Brasil, nos anos de 2022 a 2023, com toda a crise pandêmica que nós vivemos no país e no mundo, o Brasil teve 200 mil novos casos de alunos autistas matriculados na rede pública de ensino. Isso é espetacular, porque há um questionamento de muitos pais, por exemplo, e eu os entendo, de que falta mais inclusão, falta... Talvez nós precisamos evoluir mais, mas nós ganhamos muito nesses últimos... E são dados oficiais do governo federal, do Ministério da Educação. Então, a gente tem muito a crescer, porque hoje os médicos estão mais preparados, a equipe multiprofissional está bem preparada e a gente está tendo muitos diagnósticos novos. Em relação ao professor, eu acho que é a minha grande preocupação e é por isso que eu escrevi esse livro, que esse livro foi focado na capacitação docente para identificar o sinal de autismo na criança lá na creche. Desde um ano e meio, dois anos, o professor, que é o principal ator nesse processo de identificação do sinal de autismo, ele passa muito tempo com a criança, então ele consegue verificar quando a criança está com um comportamento diferente. Nós falávamos agora há pouco aqui nos bastidores, porque nós sabemos quando uma criança está com um comportamento diferente, mas os pais, pela necessidade hoje do mercado de trabalho, deixam o filho, a mamãe deixa o filho lá na creche por volta das seis da manhã e volta para pegar cinco da tarde. Ou seja, aquele período diurno de quase doze horas, a mãe está ausente da vida do filho, mas a professora não. A professora está lá, a coordenação da escola, a merendeira, o moço do transporte escolar, toda a estrutura da educação passa bastante tempo com os nossos filhos hoje. Por isso eu digo que os principais atores nesse processo nosso de identificar e levar a sugestão para os pais são os professores e eu valorizo muito o trabalho deles. Acho que eles precisam melhorar, melhorar na identificação, no conhecimento do autismo para que eles possam ajudar ainda mais, mas já ajudam muito. Agora, professor, falando agora dos pais, muitos pais às vezes não aceitam, não interpretam, falam não, meu filho não tem nada, que não quer dizer que tem alguma coisa de errado, mas não aceita. Como é que lidar com essas situações, com o pai ou a mãe que às vezes não aceita que o filho é autista? Nós falamos sobre isso ontem em Dourados. A equipe multiprofissional que tem na escola, professor, coordenador de ensino, diretor pedagógico, psicólogo. Eles têm que montar um protocolo onde avalia uma criança, faz um parecer dessa avaliação com a equipe multiprofissional que está lá e chama o pai para conversar. E, claro, tem que ter muita sutileza porque não é um tema simples. É nevrálgico para um pai e para uma mãe escutar que o seu filho é autista, por exemplo. Tem pai que se ofende, se magoa, não está preparado para receber essa informação. Mas o professor, ele não dá laudo. O grande responsável, o mentor de tudo isso para nós, o norteador das ações futuras é o médico. Quando o médico determina para nós que a criança é autista, eu enquanto educador, enquanto diretor de escola, eu já sei que essa criança vai precisar de um professor de apoio, eu já sei que ele vai precisar de um auxiliar na sala de aula, um professor regente, ou um professor auxiliar. Essa estrutura a educação tem, mas ela tem que estar bem alinhada à educação e à saúde para que a gente dê às crianças o direito que estão previsto. Inclusive, nesse livro eu trago muita legislação no Brasil para o atendimento às crianças autistas nas escolas, inclusive a Deliberação 1883, de 2019, ela aborda isso com muita propriedade. Professor, ainda falando muito sobre autismo, nos últimos dois anos, vamos falar de diagnóstico de pessoas com 30 anos, né? Isso tem acontecido com muita frequência, esse diagnóstico depois dos 30 anos, falar, meu, com 30 eu não sabia. E os 30 anos para trás, como que a gente vai ter esse diagnóstico após os 30 anos de saber que a pessoa, durante todo esse processo de vida, era uma pessoa um pouquinho diferente. Pois é. Ontem em Dourados eu convidei uma colega, a professora Vânia Bordin, para ela estar comigo lá. E a Vânia é um exemplo clássico disso. Ela foi diagnosticada com autismo com 50 anos de idade. O que que me... isso me dá um alento e uma esperança a mais. Por quê? Porque muitos adultos hoje estão se sendo diagnosticados como autistas e estão no mercado de trabalho. Isso reforça a minha ideia de que a gente tem que acreditar no menino e na menina autista. Que uma hora ele vai se superar, que ele vai encontrar dentro dele mesmo habilidades necessárias para ele se superar e se tornar um cidadão com habilidades, com capacitação, com profissionalismo. A professora Vânia é um exemplo disso. Então nós queremos dizer assim para os pais, hoje eu consigo diagnosticar um cara de 30, 40 anos como autista. E se ele está trabalhando, se ele está sobrevivendo, se ele se mantém enquanto pessoa, isso serve para nós como referência para as mães que estão recebendo o laudo agora. Não entre em pânico. Não se desespera. Há um horizonte. Nós temos muito mais terapia hoje do que esse indivíduo de 30 e 40 que foi diagnosticado agora porque lá no tempo que ele era criança nem se falava de autismo. Não se falava, né? Percebe como é interessante? Para nós, enquanto educador, é legal quando aparece um caso como a Vânia, que foi diagnosticada tardiamente, mas que ela é diretora de escola, supervisora de ensino e mais. Ela é coordenadora em campo grande de uma unidade, ela é técnica de ensino de uma unidade que apoia as crianças especiais. Eu estava conversando aqui com o professor, né? Antes da gente entrar no ar aqui, que eu estava comentando que tem um amigo, né? Tem um amigo, né? Esse amigo, ele sempre foi diferente. Convivi com ele sempre foi muito diferente, né? Mais observador, fala até hoje muito bem, né? Mas o que me chamava a atenção nele é realmente a organização, né? E quando ele estava com mais pessoas, ele sempre estava observando. Isso, quando tínhamos ali 8, 9, 10 anos, né? Faz dias já, né? Já, já, falando, ó, tem alguma coisa errada ali com o amigo, né? Mas já dá para se observar desde pequeno, né, professor? Dá para se observar. Por isso que a gente fala do marco referencial da primeira infância. Esse livro aborda exatamente essa questão, que ela é salutar. Quanto mais cedo eu identifico um problema, qualquer que seja, de saúde, a gente sabe que investindo rápido eu tenho a cura. Eu disse, uma vez que estive aqui na RCN, agradeço essa oportunidade de novo, que às vezes uma criança está lá no útero da mãe e num exame de gestação, o médico, quando ele é criterioso, ele detecta que a criança tem um problema de sopro cardíaco. Isso é um diagnóstico super precoce. A criança ainda está no útero da mãe, está aqui o doutor Issam conosco no estúdio, ele sabe disso, e está tão avançada a tecnologia que ele detecta que a criança tem uma má função cardiológica, mas que logo após o parto já é possível que essa criança seja submetida a uma cirurgia e ela vai recuperar e vai ficar bem para o resto da vida dela. E isso é a precocidade, isso que chama-se diagnóstico precoce. E eu prego isso para as famílias. Quanto mais cedo eu encontrar um transtorno numa criança e eu começar a investir nela, mais rápido a gente vai ter resultado. E é possível com um ano e meio, dois anos, você já começar a identificar o comportamento diferente da criança. É só observar, né? Temos que observar. As mães estão um pouquinho ausentes nesse sentido, e talvez até por conta do mercado de trabalho, porque às vezes ela pega a criancinha na creche, leva para casa, dá banho, dá beijo, põe para dormir, porque no outro dia volta a rotina, não tem contato com o filho. Não tem aquela convivência, né? E essa falta de convivência tem atrapalhado bastante a família. Professor, fala um pouquinho mais sobre o seu livro, que é um livro muito interessante. Eu acho que, ó, gente, olha, você que é pai, você que é mãe, vai atrás desse livro, viu? Conta para a gente qual que é um ponto crucial nesse livro, que assim, ó, que traz aí um ponto de interrogação muito grande nesse livro, que eu quero ler, viu? Eu acho muito interessante. Olha, também quero aproveitar e fazer um adendo aqui, numa parceria que a gente fez com a AEMES e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que está enfrentando algumas dificuldades, em particular no setor de maternidade, do atendimento materno infantil, nós fizemos junto com o Dr. Sam Fares e com a AEMES uma parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e todas as pessoas que adquirirem esse lindo, esse belo e lindo livro que estava ali na tela, eles vão estar contribuindo, eu vou estar contribuindo com 15% da arrecadação total da venda desse livro para o hospital. E isso aqui, para mim, é como se fosse uma cartilha, um manual de trabalho para que o professor lá na escola dele consiga exercer melhor ainda a profissão que ele abraçou com muito carinho. E eu te digo, não tem como ser professor se ele não amar o que está fazendo. Nós temos aqui uma homenagem muito especial à mãe do Dr. Sam, por conta do excelente trabalho que ela fez na história aqui da cidade de Três Lagos, em relação, por exemplo, à pai, que foi educadora, foi mãe, e a gente sabe que tem grandes exemplos por aí, mas nós queremos mais, nós queremos que toda essa geração de jovens, por exemplo, que a AEMES está formando agora como futuros educadores, já saiam ali da academia com um pouco mais de conhecimento. E aqueles que já se formaram, é meu desejo, e eu vou lutar para isso, para que o nosso livro se torne um material de apoio pedagógico para cada professor do Estado do Mato Grosso do Sul, para que ele conheça muito mais profundamente o que é o autismo e de que maneira ele, enquanto educador, pode ajudar tanto a criança quanto a família. Professor, eu queria ter mais tempo para conversar. Eu também adoraria. Eu sou pai de quatro filhos, né? E observo muito o comportamento dos meus filhos, viu? E é um livro muito importante. Agora, quem quiser se inscrever para a palestra, como é que faz? Conta para a gente. Olha, no site da AEMES tem um link de inscrição lá, disponível para todos, mesmo que a pessoa não fez a inscrição, não tem problema, vai lá, colocaram ali agora na tela, vai lá na faculdade hoje, se inscreve na hora, não tem problema, não paga a inscrição, todos vão ganhar o certificado, inclusive, e todos que estiverem adquirindo o nosso trabalho. Nós vamos ministrar uma palestra lá de 40 minutos, direcionada especificamente para pais e para educadores, e depois disso vamos fazer lá um social, vamos fazer uma noite de autógrafo e vamos ter o prazer de estar ajudando aquela instituição que tanto já tem assistido o Trem Lagos e agora nós vamos poder devolver um pouquinho daquilo que a gente ganha para ajudar aquela instituição também, porque precisa de ajuda. Professor, fica à vontade com as suas considerações. Eu agradeço mais uma vez ao Grupo RCN pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço a Emes, que nos recebeu com muito carinho, a minha editora falou assim, Celso, nós estamos aqui na capital, nós vamos lançar o livro em Trem Lagos e vamos, Walter, vamos lançar lá. Porque o carinho que a Emes tem comigo, a professora Luciene, o professor doutor Rafael Furlan, que é o coordenador do curso de pedagogia, deixo aqui um abraço já para eles, e o próprio doutor Issan, que fez o prefácio do meu livro com muito carinho, esse homem não tem tempo nem para comer, mas ele achou um tempo para escrever, para nortear um pouco do que a gente apresenta nesse trabalho. E a gente tem tido muitos apoiadores aqui na cidade de Trem Lagos. Então, convenci o Walter de que aqui era o melhor lugar. Por conta desse trabalho, nós vamos abrir aqui em Trem Lagos a sede da Associação Brasileira de Psicopedagogos, que são profissionais muito especializados no atendimento de crianças autistas. E eu também trouxe a presidência para cá, porque aqui é uma cidade de futuro, uma cidade que tem muitos investimentos, tem muitas famílias vindo para cá, e as que já estão precisam receber assistência. E os nossos profissionais aqui de Trem Lagos vão, a partir de hoje, estar melhor preparados do que ontem. Obrigado, professor. Está aí o nosso papo reto de hoje, falando de sinais de autismo.